Olá, nós somos o Estuete. Estamos aqui no álbum principal. Na altura que estávamos a pensar em gravar o álbum, gostávamos de fazer um álbum minimamente conceptual, com uma ideia global, ou seja, o álbum fosse um todo e não fosse peças paradas como foi o primeiro. E estávamos no verão da Gripa, quando começámos a compor, e fazíamos confusão à cabeça aquelas notícias todos os dias e achávamos que as pessoas estavam a exagerar. Para além disso, o Miguel Esteves Cardoso lançou um artigo que se chamava Sociedade Hipocondríaca. E achávamos piada ao artigo e achávamos que realmente parecia uma coisa generalizada. Indo para os Estados Unidos, estando nós fechados num estúdio, passámos um mês a martelar nas mesmas músicas e tu às tantas começas a duvidar de tudo aquilo que estás a fazer. E começas a ter medo de certas coisas e a duvidar das tuas próprias músicas. A hipocondria o que é que é? É tu teres medo de ter as doenças que na realidade tu não tens. Então era um bocado representar isso, o nosso medo enquanto estávamos a fazer o álbum, e contextualizar também com a sociedade em que estávamos a viver. Daí ter sido hipocondria, mas isto é sempre muito complicado explicar e normalmente as pessoas não... Toda a gente pergunta isso. Eu próprio, exato. Não, não. E eu próprio muitas vezes não consigo me explicar bem. Não sei se foi o caso. Marco, o que é que tu achas? Eu ainda não sei. Já ouvi explicações. Ele já ouvi, mas não sabe. Mas estou quase. Quando sair o terceiro, acho que já... Já mais é possível. Muito diferente do vosso primeiro? Não tem nada a ver? É bastante diferente. Em vários aspectos. Já o som do disco é logo outro. Quanto mais rock, mais agressivo. Nota-se mais maturidade nas músicas. Ou não? Eu noto. Nas músicas e nas letras. Não há que manter, nem era correr, e jogos de interesses... Igual de concertos. Vocês notam uma reação forte do público? Um bocadinho mais tímido? Não, muito. É sempre uma surpresa e uma surpresa positiva. Porque as pessoas ouvem o disco e nós orgulhamos de ter um concerto muito mais forte ainda que o disco. E as pessoas vão ver o concerto não naquela perspectiva. Não sei do mundo... Composivemos o álbum todo esses cerca de dois meses. Então é um álbum mais coerente. E quando subimos ao palco para tocar, ainda nos preparamos com uma coisa que é... As pessoas muitas vezes conhecem as músicas, os singles, mas não fazem a mínima ideia quem são os clefts. O resto das nossas músicas e ficam surpreendidos. Então o balanço até agora tem sido muito positivo mesmo. Mas é nos concertos que nós sentimos que mostramos aquilo que, além do que gostamos de fazer, mostramos a dedicação que temos no que fazemos. E sentimos que as pessoas ao vivo sentem a energia da banda e a mensagem da banda. E, portanto, deixamos de nos preocupar com os CDs. Os CDs não vendem. Para nós é importante que a música chegue às pessoas. O que as pessoas gostem. O que é que teve a ideia de fazer o concerto 3D? Foi o grupo. Não fomos todos. Já estávamos à mesa e de repente dissámos todos ao mesmo tempo. Ele disse que estava lá no verbo. Estava a contar. Não fui eu. Acho que foi os falantes. A ideia era levar o concerto às pessoas de uma forma mais próxima do regalo. E... 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 Surgiu um... Espero que resulte. Mas surgiu esta oportunidade também com os ONU por trás. Com a Expanding Group. Que fez a produção toda disto. E... E... Foi um apesar de excelente para conseguir usar o concerto aos cinemas. Como foi hoje. Como foi nos volumes. Acima de tudo a casa das pessoas. E... Portanto, em 3D é sempre diferente. É mais próximo. Foi a gente que nós... Exato. E nós gostamos de fazer coisas diferentes. Nós esperamos que mais estejam. Qual foi a nossa opinião na frente? Qual foi a nossa opinião na frente? Estavam mais gordos que me estavam a dizer há bocado? Essa era a minha esperança. A ganhar das atrasquisas em vez de hoje. É muito importante vermos ouvir. É sinceramente que precisamos mais estar a tocar do que estarmos a ver. É que é estar ali numa cadeira sentada a ver vocês a tocar. Exatamente. É um bocado estranho. Mas é... É giro de mesmo. Os grupos preferidos. Exato. Parodá вроде asado... Não sou". o. Não sou unist. O amar a boca é minha favora sem qualquer futuro. E euгу era um todo mas quero soar pela Amém!